Música 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 Tá apertado? Não, tá não, cabe até mais um aqui, tá fogadão Música Cadê o som? É mesmo, vou ligar aqui Música Calma aí, desgraça Música 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 Ai sim Ah, mano, esses caras só me usam de cobaia também, mano. Uh, 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 tá dormindo, mano. Seis horas da manhã, tá dormindo ainda. Ô, Ruth, acorda, mano. Ô, sai fora, mano. Acorda, velho. Ah, acorda? Ok, acorda aqui, velho. Bate aí. Valeu, Bibi, acorda. Aqui é o trem louco, gestão inteligente, neurótico leozinho. O piloto tá de frente, tem a R, tem a K. Meia, dois e glocada.